Olá pessoal que está acompanhando a gente, Ferreza em construção pelo 247, sejam bem-vindos dessa vez, rapaz, olha o que nós aprontamos. Aproveita, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal da TV 247, no canal da 247. Rapaz, o que você está fazendo que ainda não tocou esse sininho para ser avisado de tudo que está rolando? Manos, minas e monas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trazer o Ramatiz Jacino, que ele tem tanto título, cara, que eu vou falar para você, ele vai explicar esses títulos aí, certo? Eu não me formei, não consegui nem faculdade, mas olha só, Bacharelado em Ciências e Humanidades, que já quer dizer que é inimigo de Bolsonaro, né? Aí já fala tudo, o cara é bacharelado em Ciências Econômicas, Membro do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, certo? Da Universidade Federal do ABC. O seu foco de pesquisa é a desigualdade racial no Brasil. É mestre e doutor em História Econômica, é autor de um branqueamento do trabalho, é doido, mano, militante sindical do movimento negro desde 1968, foi dirigente da APOSP, que é o Sindicato de Professores da Rede Pública Estadual, e da CUT. Ou seja, nós temos aqui um indivíduo altamente perigoso desse governo, certo? Mas muito benéfico para a população. Seja bem-vindo, Ramatiz. Obrigado, Ferreza, é um prazer, é uma honra participar dessa conversa aqui. A gente, antes de mais nada, somos militantes, né? Somos ativistas da luta pela igualdade racial, para uma sociedade mais justa, e a nossa incursão na academia é um pouco decorrência dessa militância, onde a gente procura pesquisar a história do povo negro no Brasil, o desenvolvimento da economia e como que os negros foram marginalizados ao longo da história e da construção dessa nação. Então, é nesse sentido que a gente quer trazer a nossa contribuição, dizer que é uma honra estar aqui com o grande escritor Ferreza, que a gente conhece de escritos e de fama, mas não conhecia pessoalmente. Então, fico muito feliz em participar dessa conversa. Eu fico contente. Vamos reparar esse erro aí da gente não ter se conhecido, pelo menos por live, nesse momento aí dessa pandemia, dessa monstruosidade que está acontecendo. Mas um momento também para a gente refletir bastante e ter essas oportunidades. Eu vi o Ramatiz a primeira vez numa live do Gorg, e aí quando eu assisti os primeiros sete minutos, eu falei, eu vou ter que desligar, porque eu vou ter que entrevistar esse cara, eu não quero ver nada do que ele falou aqui, eu não quero repetir nada, mas é incrível como o Gorg consegue trazer e dar, e trazer pessoas, trazer para o espaço de convívio. Então, Gorg, meu parceiro, muito obrigado por ter apresentado mais essa. O Gorg é um mestre, para quem não conhece o Gorg, é um rapper de Brasília, um poeta, é tido como poeta do rap nacional. Então, quem não conhece, vai correndo, depois de acabar o programa aqui, você vai lá e digita G-O-G, Gorg, você vai escutar as melhores músicas de rap que existem no Brasil. Não é não, Ramatiz? Com certeza, Gorg é um grande artista, um grande poeta, e um poeta e um artista profundamente identificado com o seu povo, que tem lado, sabe para que lado o vento sopra realmente, e é um cara que tem dado uma contribuição significativa. Também fiquei muito honrado de ter sido convidado para participar da live dele, foi através de um outro amigo em comum, e eu fico muito feliz de poder estar participando e ampliando os nossos espaços de debate. Muito legal. A gente está aqui fazendo o contrário do que o poder faz nas cidades, os caras querem higienizar e branquear o negócio, a gente quer negritude no programa, a gente quer deixar o programa, tá ligado, pesado. Então, o 247 me encubiu, eu falei, mano, eu vou chamar nos primeiros meses todos de entrevista, eu vou chamar a personalidade do movimento negro, eu trouxe a Diolanda Lopes, que é uma mina que mora aqui na comunidade do Capão Redondo, sabe, que é uma mina que é muito forte, uma mina que anda com o grupo negredo, mas que eu nunca vi ninguém entrevistar ela, nunca vi ninguém dar esse espaço, porque é mulher. Então, mulher, os caras vão ali, põem aqui para fazer as coisas, e muitas vezes a gente não dá o devido merecimento. Então, a Diolanda deu a entrevista da semana passada, quem não assistiu, por favor, vá lá e assista, e hoje nós temos a Matisse. Começou com o professor Pablo, depois foi o Carlito Neto, a Diolanda e você. Ou seja, branco não está entrando no primeiro mês de programa, branco é que basta o meu passado. Tá. Vamos empreitear o negócio. Vamos deixar o negócio do jeito que o Brasil é, na verdade. Agora, eu queria te perguntar, tem um amigo meu que faleceu numa campanha, inclusive fazendo campanha para o PT, voltando da militância, num show do Lula, que ele foi lá falar nesse show, ele morreu num acidente de carro, infelizmente, mas é um cara muito bom, nasceu num Maranhão chamado Preto Góes. E o Preto Góes, ele tinha uma música que falava assim, arte pela arte, nunca não. O que você acha dessa frase? Nossa, boa porrada. O Preto Góes também a gente já tinha conhecido, tem um trabalho importante também. A arte pela arte, nunca não. É essa a frase? Isso. A arte, essa ideia da arte pela arte, que a arte, ela é neutra, que a arte está acima das desigualdades, acima das contradições dos seres humanos, normalmente é uma ideia a partir daqueles que fingem que não tem lado e que tem lado. Então, é uma arte, aquela arte excludente, aquela arte elitista, aquela arte que procura mascarar as diferenças, as desigualdades, as injustiças. Então, a arte que a gente entende, que é a nossa arte, que é a arte do povo preto, que é a arte da periferia, que é a arte que você, Gog, o Preto Góes, fazem, na minha compreensão, é a arte real, que é aquela arte que dá voz ao povo oprimido, que dá voz àqueles que normalmente não têm voz, e que apresenta este olhar, que é um olhar que não é um olhar único, não é um olhar só de um grupo, mas é um olhar muito mais plural, muito mais amplo, do que aquela arte higiênica que a gente conhece, que normalmente é excludente e apresenta apenas um olhar, que normalmente é o olhar branco, é o olhar masculino, é o olhar cis, é um olhar de quem está no poder. Então, a arte, necessariamente, ela é subversiva. Na minha compreensão, a arte que não é subversiva, ela apenas serve ao poder. Então, a arte, necessariamente, é subversiva, por isso a importância desses artistas populares a que eu me referi. E legal, né? E eu vou te falar, Matisse, tem uma questão, quando a gente fala de arte popular, que os caras transformam para a coisa do popular no sentido negativo da palavra, ou seja, uma arte de menor importância, uma arte de menor densidade. Eu sempre gosto de debater isso, porque tem muita gente do outro lado da tela que fala, pô, por que tal artista não chega? Por que tal artista não acontece? Mas também tem, eu chamo de complexo de Elvis Presley, porque todo artista branco vem acontecendo com a cultura negra, muitas vezes, e é uma coisa que poucas pessoas debatem isso, mas se tem tanto espaço para artistas brancos, até ruins, e pouco espaço para artistas negros, às vezes, que são consagrados no seu meio ali, dentro da comunidade, mas não conseguem ascender, ou às vezes, precisando da ajuda de vários caras brancos para poder acontecer, né? É, normalmente, a arte, a manifestação do oprimido é sempre, ou é desprezado, ou é desvalorizado, e muitas vezes, criminalizada. Se a gente for ver as manifestações artísticas do povo negro no Brasil, via de regra, já eram criminalizadas, por exemplo, como eram os chamados batuques e cateretes, que aconteciam no final do século XIX, Canegrada ia para a esquina fazer um samba, fazer um batuque, e isso era reprimido pela polícia. Depois, a própria, o próprio surgimento do carnaval, que mais tarde é apropriado pela grande mídia, pelo poder econômico. Na década de 70, a gente tinha os bailes black, tinha aquela galera que se reunia naquela região ali da rua direita, e que também era para encontrar para ir para os bailes e também fazer os seus desenvolvimentos artísticos, e eram reprimidos. Você faz parte de uma geração, que é uma geração um pouco posterior à minha, que teve uma importância fundamental, uma verdadeira revolução artística, que é o pessoal do movimento do hip hop, movimento do hip hop, que também houve essa repressão. Hoje, a repressão é em cima do funk. Então, a garotada do funk, aí nós temos o exemplo pavoroso que aconteceu recentemente em Paraisópolis, que é a criminalização de uma manifestação artística, criminalização da manifestação da juventude dentro do seu ambiente, dentro do seu universo, que pode ter seus equívocos, seus exageros. Eu, particularmente, tenho algumas críticas de algum tipo de letras do funk, por exemplo, tanto aqueles que foram apropriados pela grande mídia chamados funk-melody, como aqueles que fazem apologia à criminalidade, ou são machistas, ou misóginos. Mas é uma manifestação num determinado grupo que tem que reconhecer que é uma manifestação legítima, e que esse grupo mesmo, no desenvolvimento da sua manifestação e dos seus questionamentos, podem se desenvolver por uma manifestação, e tem acontecido, cada vez mais legítima de expressão daquela população. Então, essa arte, ela precisa ser valorizada. Além do que, a hierarquização que se estabelece em relação às manifestações artísticas. eu gosto de música clássica, eu gosto de jazz, isso é considerado pela sociedade uma manifestação artística, bela, bonita, etc. Mas por que que o lundu, por que que o samba, por que o samba de umbigada, por que que essas outras manifestações artísticas também não podem estar no mesmo patamar? Por que que são apresentadas ou como folclórios, ou como menos arte, ou como uma arte secundária, a chamada arte popular, que acaba sendo uma forma de estigmatizar esse tipo de manifestação? Então, eu concordo com você, essa arte tem que ser, realmente, tem que ter essa legitimidade. Legal. Pessoal, vocês estão na TV 247, nós estamos aqui com o Ramatiz Jacino, o professor, porque não é todo mundo que a gente pode falar professor, tem muita gente formada que fez faculdade que eu não chamo de professor de forma nenhuma, e tem muita gente na rua. Tem um cara que me serve um cafezinho aqui, o Clécio, que é um professor. o Clécio, que me serve o cafezinho de manhã aqui no bar, é um baita professor. Então, professora é um dom. Quando eu falo um dom, muita gente fala, é, mas isso serve também para não remunerar o professor. Eu falo, não, gente, só estou dizendo que não é toda pessoa que se forma que tem o dom de professorar, de ensinar, de ser eterno na vida daquele aluno. Mas, eu queria te perguntar isso, como que é recebida essa arte na parte acadêmica, e como que é o seu trabalho de estudo dentro dessa parte e a inserção da sua ideologia dentro da academia? Bom, são três coisas, né? A academia, a academia ainda no nosso país continua sendo uma academia branca, uma academia de elite, uma academia masculina, enfim, com todas essas características que nós temos. então, a maneira como a arte se manifesta na academia ainda passa por esses filtros. É fato que nós estamos conseguindo, nos últimos tempos, uma chegada, uma ocupação, uma invasão do povo preto, periférico, de mulheres na academia, e isso vai dando um olhar mais plural na academia, e mais respeitoso, e uma forma mais aprofundada de compreender essas manifestações artísticas. Então, acho que nós estamos num movimento ainda incipiente, um movimento de fazer com que a academia reconheça essas manifestações artísticas, entendendo a academia como um espaço que precisa ser um espaço de reverberação da cultura da sociedade, da cultura do povo. Então, é isso no que diz respeito à arte. A minha produção, você pergunta qual que é, como que eu consigo desenvolver o meu pensamento ideológico dentro da academia, é isso que você perguntou. Então, eu pesquisei, e aí já, a partir da minha militância política, eu pesquisei, nas minhas pesquisas em nível de mestrado e doutorado, a exclusão do negro no mercado de trabalho. Então, com um enfoque mais econômico, como é que a economia no Brasil foi sendo construída na transição do trabalho escarvo para o trabalho assalariado, excluindo, marginalizando, os ex-escravizados às ex-escravizadas. Como é que foi construída essa economia na nossa sociedade? E hoje, dentro da academia, a gente procura levar esse debate. Mas eu fico feliz feliz porque, diferentemente, talvez de 20 ou 30 anos atrás, hoje nós temos uma quantidade significativa de homens e mulheres negros na academia, e não negros, mas comprometidos com essa discussão, que têm conseguido pautar esse tipo de reflexão e esse tipo de debate na academia, se contrapondo àquelas elaborações teóricas que foram feitas ao longo, foram feitas ao longo da nossa história, que viam o negro como um objeto de estudo apenas, e um objeto de estudo a partir do ponto de vista dos escravizadores, brancos, homens, ricos, enfim, europeus, descendentes de europeus, e que hoje a gente está conseguindo avançar significativamente. Lá na minha, na universidade onde eu trabalho, que é a Universidade Federal da BC, foi criado, nós criamos um NEAB, que é o Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, com vários professores e professoras especialistas na história e cultura africana, história e cultura do negro no Brasil, e também, e essas, esses professores e professoras brancos e negros, que têm, que se debruçam sobre essa discussão, e também contamos com a participação de alunos, de graduação, de pós-graduação, e também de funcionários. Então, é uma organização bastante democrática, onde a gente procura fazer essas reflexões e desenvolver esse trabalho, levar essa reflexão para dentro da academia de maneira organizada e de maneira pensada. E ficou mais difícil trazer isso na academia no momento desse governo, no momento que combate todo mundo como comunista, um governo de ultradireita, que muitas vezes não se assume mais, que pede liberdade, inclusive, e ontem ele pediu liberdade para se falar, liberdade de expressão, mas ele mandou um repórter calar a boca dois dias antes. Então, a gente fica confuso, né? É, nós estamos vivendo no momento agora uma verdadeira tragédia. Estamos vivendo duas tragédias, né? A tragédia da pandemia do coronavírus é a tragédia de um grupo de criminosos que assaltou, de criminosos e três loucados, né? Porque se fossem só criminosos já seriam ruim, mas são criminosos e três loucados que assaltaram o poder central do país e estão destruindo o país, não? Então, existe um processo de destruição do país. Dentro da academia, nós temos como ministro da educação um dos piores, né? Que é o Abraham Van Trau, que é um dos piores representantes desse governo que tem a capacidade de dizer naquela famosa reunião que tem que colocar todos os ministros do Supremo na cadeia que são um bando de vagabundos, etc. Então, nós estamos vivendo um momento trágico no nosso país e certamente esse momento, e aí não é só agora, é desde o golpe de 2016, está tendo um retrocesso no que diz respeito à democracia no país, o papel da educação, o papel da pesquisa, o papel da ciência, nós temos vivendo um retrocesso e um ataque furioso a toda a produção científica, em particular a produção científica na área de humanidades. Então, nós estamos vivendo esse momento tenebroso, mas estamos resistindo, né? Nós temos espaço de resistência, vamos continuar resistindo, certamente o 247 é um espaço de resistência, certamente essa live que você está fazendo é espaço de resistência, mas nós temos outros espaços de resistência, movimento sindical, movimento negro, nos partidos políticos de esquerda, resistindo essa catástrofe que aconteceu, que está acontecendo no Brasil e esperamos que a gente consiga superar isso o mais rápido possível. É verdade. E, Ramatiz, é um momento também que a gente se organiza e que a gente tem a triste felicidade de saber que os inimigos que a gente tinha também não são imaginários, né? Porque a gente batendo na questão do preconceito, batendo na questão de outra direita, do pseudo nacionalismo, a questão do feminicídio, e as pessoas falam não, vocês são exagerados, vocês escrevem sobre um mundo que não existe. Eu fui acusado muito disso nas minhas obras, nos meus livros, de escrever sobre um mundo que não existe. E hoje esses inimigos estão declarados, estão na internet, estão mais audaciosos do que tudo, né? Desculpa, Ferrez, eu me dei uma distraída aqui, como é que você falou a última coisa que você falou? Hoje esses inimigos, ideológicos, o pessoal que prega o feminicídio, que prega o preconceito, eles estão mais declarados, eles não estão mais escondidos. Então, a gente não estava numa guerra não declarada, a gente estava numa guerra verdadeira, né? O que é assustador é que hoje parte significativa dessas pessoas perderam totalmente a vergonha de se declararem racistas, homofóbicos, machistas, xenofóbicos, enfim, todos aqueles horrores que estava, que sempre existiu na nossa sociedade, mas que estava de certa forma escondido, principalmente na questão racial com o tal do mito da democracia racial, hoje aflorou e essas pessoas não têm mais o menor pudor de manifestar os seus mais pavorosos preconceitos e o que é pior, materializar esses preconceitos em atos. O que aconteceu no Paraisópolis, um mês e pouco atrás, o que tem acontecido diariamente no Rio de Janeiro, sobre a direção daquele verdadeiro psicopata que é o governador do Rio de Janeiro, assassinando crianças indiscriminadamente, é a materialização desse horror, desse pensamento absolutamente nazifascista, racista, explicitamente racista, medieval, na verdade, é a materialização desse pensamento, porque essas pessoas chegaram ao poder. Isso aqui é grave. enquanto eles estavam vociferando no meio das ruas e manifestando o seu racismo, já era grave. Agora, o mais grave é quando eles têm o poder na mão e com esse poder eles conseguem colocar em prática essas tragédias. é verdade. Pessoal, vocês estão chegando agora, está chegando muita gente agora, sejam bem-vindos ao canal 247, aqui é o Ferrez em Construção, um programa para a gente debater cultura, literatura, informação, e depois esse programa também vai estar disponibilizado no meu canal, se você não acompanha o meu canal do canal do Ferrez, é só pôr no YouTube canal do Ferrez ou Ferrez, que vai aparecer eu aí, de vez em quando aparece eu do lado do Jô Soares, do lado da Bujanra, eu dei entrevista para esses caras, mas tem o meu canal também que a gente grava vídeos diários, tá bom? Então, vocês sejam bem-vindos aí quem está chegando agora, deixe seus comentários e muitas vezes quando a gente está na live os comentários não entram porque a gente não tem acesso, mas aqui embaixo do canal você pode deixar seu comentário e também lá no meu canal você pode deixar o seu comentário também. Eu queria te perguntar, Ramatiz, sobre o George Floyd, esse caso dos Estados Unidos que aconteceu agora, que lá os negros estão de brincadeira não, lá os negros picou fogo em tudo, quebrou o pau, como sempre, quem nunca foi nos Estados Unidos às vezes não sabe, Ramatiz, como que é o orgulho do negro lá, como as pessoas sabem quem elas são muitas vezes, a gente anda num shopping no lugar, a gente fica impressionado, eu estava com a camisa do Malcolm X, vários caras negros chegaram em mim para conversar, eu tenho uma tatuagem do Steve Bico no peito, eu uso regata muitas vezes e vários caras vieram me abraçar, né, quando eu estava nos Estados Unidos, é muito louco, no Haiti também aconteceu isso, de um haitiano vir me abraçar por causa dessa tatuagem do Steve Bico, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse caso de George Floyd. olha, é um, um, os Estados Unidos, muito parecido com o Brasil, comete o genocídio contra a população negra, em particular contra a juventude negra, então, é uma coisa constante, né, faz parte do nosso racismo e do deles também, estrutural, institucional, e a população negra americana deu e tem dado respostas bastante violentas quando esse racismo se manifesta da forma dura, trágica, que se manifestou aqui. Normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, às vezes surge um debate entre nós mesmos, entre os ativistas do movimento negro, comparando o comportamento dos negros brasileiros em relação aos negros americanos. Primeiro que, às vezes, as pessoas esquecem um pouco a história e esquecem, não citam algumas ações de respostas bastante contundentes da população negra marginalizada no Brasil contra o racismo, que não foi só lá nos Estados Unidos. E a outra coisa que, de certa forma, reforça aquele que o Nelson Rodri chamava o complexo de vira-lata, em todos os aspectos, como se nós fôssemos comportadinhos, submissos, e os negros americanos fossem aguerridos. Eu acho que nós temos formas diferentes de manifestar e temos histórias diferentes. Uma coisa que eu acho que é significativa no Brasil e que faz com que parte significativa da população negra não tenha compreensão do racismo e, veja só, os americanos são 12%, os americanos negros são 12% da população e nós somos mais de 55% da população. Mas o que faz, muitas vezes, essa falta de consciência é a maneira como ideologicamente se estruturou o racismo no Brasil, que é um racismo que se nega. Então, o mito da democracia racial serviu para criar uma ideia entre uma parcela significativa da população negra que o racismo quando acontece ele é episódico, é um indivíduo e como se não tivesse uma estrutura racista. Uma coletividade, né? Isso. Isso, de certa forma, nos desarma para enfrentamentos mais aguerridos. Então, acho que isso tem um pouco a ver com a nossa história. O senso comum normalmente tenta desqualificar tudo o que é do Brasil, inclusive até as nossas oligarquias racistas. Eu acredito que as nossas oligarquias, as nossas elites racistas, tanto quanto as americanas, elas são extremamente sofisticadas e inteligentes. Então, essa ideia do mito da democracia racial, a gradação cromática, que é uma expressão muito utilizada pelo professor Cabenguele Munanga, professor da USP, que essa gradação cromática que nós temos no racismo, ou seja, quem tem mais pigmentação vai ser mais discriminado, quem tem menos vai ser menos discriminado, e isso cria uma divisão que tem algumas pessoas que são negras, vamos pegar o exemplo do Neymar, por exemplo, que não se entendem contra o negro e acabam criando essa subdivisão, isso contribui talvez para que a nossa luta em alguns momentos que deveria ser mais aguerrida, sejam lutas mais amenas, mas isso eu queria dizer que são em alguns momentos, não quer dizer que seja sempre assim, nós já tivemos vários momentos de enfrentamento bastante violentos e respostas violentas por parte da população negra também brasileira. A gente tem um fenômeno que é ao contrário, às vezes a ação, muitas vezes até da periferia, a gente vê uma ação ao contrário, a ação vai para marginalizar o marginal, ela vai para culpabilizar a vítima, então, por exemplo, no caso do Pedro Gonzaga, que foi cruelmente assassinado no Extra da Barra da Tijuca, aquilo ali, cara, aquelas imagens, quando eu vi aquelas imagens da primeira vez, eu chorei demais, porque você vê um cara sendo assassinado e as pessoas ali, voltam, ah, o moço vai morrer, ah, não, não faz isso, e aí você vê que todo mundo ali, cara, todo mundo foi assassino, todo mundo que estava naquele momento ali ajudou a matar aquele cara, né, mas depois você vê na rede social, somente as pessoas se revoltando, e aí nada, nada depois continua, eu via, por exemplo, agora, no caso do George Floyd, muitos amigos meus me ligaram, muitas pessoas estão ligando, pedindo depoimento, no caso do Pedro Gonzaga, você, ninguém se comoveu nessa parte, sabe, só na internet, então assim, a gente tem um amplo complexo de vira-lata, eu concordo totalmente com isso, a gente bate muito de frente com isso, mas também não tem uma questão, até nesse complexo, né, de você valorizar um irmão que foi morto do outro lado, e o irmão que foi morto aqui ao nosso lado, não tem esse valor, sabe? Eu acho que muitas vezes acontece isso, acontece essa ideia que faz parte dessa naturalização dessa violência e de muitas vezes a forma como conseguem dividir, inclusive, até a população negra, que acaba sendo capturada pela ideia de que o outro negro que está sofrendo a violência policial, por exemplo, provavelmente ele merece, provavelmente ele é criminoso e tal, Então, essa divisão eu acho que é muito grave. Agora, até para exemplificar momentos de luta e de enfrentamento, talvez não sangrentos como esse, mas tem muito recentemente um movimento que eu achei espetacular, que foi o que aconteceu em 2015, aliás, dois movimentos que aconteceram em 2015 e que foram protagonizados principalmente pela juventude negra. Foi a ocupação das escolas do Estado, começando em São Paulo, se espalhou pelo Brasil, quando o ex-governador Geraldo Alckmin quis fazer uma mudança na estrutura didática, que houve uma ocupação, quem ocupou aquelas escolas e na época eu dava aula na rede pública estadual, era a garotada preta da periferia, na sua maioria. E uma garotada, assim, de 15, 16 anos, com uma consciência política extraordinária, fizeram um movimento forte, derrotaram o governador na sua proposta, fizeram o governador, demitiu o secretário da educação, então foi um movimento muito forte. Um outro movimento que a gente tem que ficar atento, que foi uma força extraordinária, foi aquele movimento dos rolezinhos, que a molecada da periferia falou o seguinte, eu vou dar um rolê no shopping, por que eu não posso dar um rolê no shopping? Essa garotada foi e começou a ocupar os espaços, que é onde a classe média branca faz as suas compras e, evidentemente, foram criminalizados, perseguidos essa coisa toda e deram uma tremenda visibilidade. Então, são alguns momentos que a gente vê que, na minha compreensão, não são surtos apenas, são momentos que vê que, quando as condições subjetivas e objetivas estão dadas, essa garotada consegue ir para a rua. Talvez seja papel de nós que temos, talvez, mais idade, mais formação, mais compreensão ampla até uma perspectiva histórica, termos a capacidade, principalmente, o movimento social organizado, o movimento negro, de aproveitar essa garotada e toda a sua força, seu desejo de mudança, sua insatisfação, sua insubordinação, para transformar isso num movimento mais continuado de enfrentamento ao racismo estrutural, à injustiça social que tem por aí. Mas eu acho que eu queria destacar esses dois momentos que me pareceu bastante importante. Não, você está totalmente certo, porque também, como a nossa história é sempre contada pelos vencedores, pelos caras que comandam a informação, a gente esquece de valorizar esses momentos também, são momentos de desruptura, momento em que a quebrada chegou e falou, por exemplo, aqui na Zona Sul surgiu o movimento Perifacon, que é um movimento de... Todo mundo, praticamente, o Perifacon é negro e de quebrada, as meninas são negras e os caras que não são negros são daqui também da quebrada, mas é um movimento que surgiu para organizar o movimento nerd dentro da quebrada, para fazer até uma coisa que é um pouco americana, dos valores de super-heróis, mas trouxe para dentro da periferia. Então, tem alguns movimentos que vão se destacando, grupos de poesias, slams, muita resistência cultural coligada com a palavra, coligada com a oralidade, eu acho que isso a periferia mostra que é muito forte. Inclusive, para muita gente, né, Ramatiz, que não sabe, os saraus, hoje, são o maior movimento de poesia, os saraus e os slams, do Brasil, porque ninguém consome mais poesia do que os saraus, né, que tem 50 pessoas, 100, 200, 300 pessoas, às vezes, dentro de um bar, dentro de uma sede, e eu nunca vejo numa livraria 30 pessoas para poder ler poesia. Exato. Esse título, a periferia, nunca vai ganhar, né, de ser a maior leitora e produtora de poesia, não vai ganhar, né? Eu queria falar duas coisas em relação a isso que você coloca, que eu acho muito importante. Eu não quero colocar isso como buscar ou tentar apresentar esse fato que eu vou colocar agora como o pioneiro desses slams, dessas manifestações de poesia. Mas, desde lá da década de 70, existe um grupo em São Paulo de escritores negros, você certamente conhece, o Quilomboge, que edita os cadernos negros. E tem sido tradição dos cadernos negros desde aquela época de fazer um negócio chamado roda de poema, que quando é lançado o livro, normalmente um ano é de poema e outro ano de contos, se faz aquela roda de poema e as pessoas declamam seus poemas e tem sido uma coisa muito interessante. De certa forma, é um pouco precursor disso e, evidentemente, o que a garotada está fazendo hoje tem uma dimensão muito maior, mas eu acho que é necessário que a gente resgate também esses movimentos precursores. A outra coisa que você tinha a falar, assim, dessas manifestações, é que o que eu acho que é importante a gente resgatar e fazer essa discussão é que a esquerda ela necessita compreender essas manifestações e ter a capacidade, e aí a esquerda quando eu falo é algo bastante amplo, não estou me referindo só aos partidos de esquerda, mas os movimentos sociais de esquerda, ter a compreensão que essa juventude tem outras formas de se manifestar e de se organizar que não aquelas formas tradicionais, duras, de reuniões, e, assim, eu posso dizer com tranquilidade que eu tenho uma militância organizada na esquerda, seja em sindicato ou movimento negro, há mais de 40 anos, e o nosso modelo é sempre esse modelo quadradinho de reuniões, etc. Essa juventude tem outras formas de protagonismo político, e é isso que a esquerda precisaria estar atenta e ver como é que trabalha esse protagonismo político, não no sentido de cooptar essa juventude, mas de se solidarizar e de se somar nessas lutas diferentes e que essas lutas possam nos levar a um outro tipo de sociedade, somando as várias lutas, várias formas de se organizar e de lutar ou de se desorganizar, inclusive, e desorganizar essa sociedade. O que você falou agora, você vê que é por isso que você é professor mesmo, é estudiante, é cientista social, na verdade, né? Por quê? Porque esse é o fio da meada, as pessoas não entendem que existem movimentos organizados dentro das periferias, movimentos culturais, muitas vezes, e aí o cara quer montar uma reunião, ah, eu queria apresentar meu candidato, porque agora a gente é governador, candidato a governador, por exemplo, né? O candidato a governador do partido pequeno, de esquerda, que está te procurando, e aí você fala, não, eu não tenho como juntar gente na rua para te ouvir, gente na escola para te ouvir, porque os métodos mudaram, né? Quem não mudou foi o candidato, mas os métodos mudaram, né? E você está certíssimo que as pessoas têm o seu próprio jeito de se manifestar e muitos jeitos são tidos como não cultura, muitos jeitos são tidos como não reunião, não assembleia, mas, na verdade, são reuniões, são assembleias, né? A gente perdeu, inclusive hoje, eu queria deixar aqui os meus pêsames da família do senhor Gilberto de Menstein, que foi um monstro da comunicação, do jornalismo, que criou aí, deixou o legado do Catraca Livre, né? Para quem não conhece, o Catraca Livre é o maior portal de detenimento do mundo gratuito, que você pode entrar, você pode saber o que está rolando na sua cidade, e o Gilberto de Menstein, ele tinha uma coisa muito de business, de destacar rápido os lances culturais, né? Eu tive várias reuniões com ele, inclusive, Ramatiz, numa delas, ele me falou uma coisa bem legal, falou, meu, você está cobrando tanto para vir aqui, isso é um absurdo, estão te pagando com dinheiro de periferia, você merece muito mais, estão me pagando muito mais do que estão te pagando, e ninguém tinha me dito isso, sabe? Como que a valorização, muitas vezes, é pelos títulos ou pela cor, ou pela, por onde o cara nasceu, na verdade, né? De onde ele veio, né? O que você acha da questão do quanto vale a nossa cor da pele e do quanto vale o nosso conhecimento se a gente tem a cor da pele diferente? Por que eu estou pesando nesse tema? Eu acho que é importante as pessoas que estão do outro lado agora da TV 247 e depois lá do meu canal terem a dimensão de como eles potencializam a gente por isso, sabe? Por o lugar de onde nasceu, pela questão da pele, até para você poder dizer também, Ramatiz, depois, se você aconselha a juventude a estudar o que você estudou. É, veja só, isso que você coloca é muito real e a gente percebe isso no nosso trabalho. Tanto eu, na qualidade de um professor negro, um professor universitário negro, quanto outros e outras professores e professoras negras, pessoas que fizeram suas pesquisas, pessoas muito mais qualificadas que eu, com muito mais trajetória do que eu na academia, com um monte de livro publicado, com reflexões, enfim, com toda a sua trajetória, muitas vezes, quando se apresentam em determinados espaços, vão fazer as suas apresentações, defesa das suas teses, são desqualificados justamente por conta da cor da pele ou pelo gênero. Aquela ideia que o cientista social ou o cientista como um todo, o acadêmico, o pensador, ele tem um padrão. E ele é branco, caucasiano, ele é homem, ele tem uma determinada idade, ele tem uma determinada orientação sexual, então ele tem um padrão. Então, se foge a esse padrão, pronto, você já não é suficientemente qualificado. Então, já aconteceu, acontece casos de que, por exemplo, vamos lembrar, talvez, alguns governos que querem implementar uma determinada política afirmativa e que, às vezes, até uma política com uma boa intenção. eles chamam para discutir essa política afirmativa para beneficiar a população negra os acadêmicos brancos, os estudiosos brancos que estudaram negro, não chamam os negros. Então, isso é uma coisa curiosa e as pessoas não se dão conta de que, mas, se for fazer um estudo para desenvolver uma política afirmativa sobre judeus, certamente, eles vão chamar os pensadores judeus. Se for sobre japonês, eles vão chamar pensadores japoneses. Quando é negro, não chama negro. Então, é sempre uma forma de hierarquizar e de desqualificar, ainda que esses negros sejam qualificados, tenham suas pesquisas extremamente sérias, reconhecidas no mundo acadêmico, mas, normalmente, cria-se uma hierarquia e eles não acabam, eles, do lado de lá, quem está no poder, enfim, não acabam reconhecendo essa expertise, a outra questão que você coloca, que eu acho muito importante, se eu recomendo que os nossos jovens sigam essa mesma trilha, certamente recomendo, eu acho que é importantíssimo que a gente ocupe cada vez mais espaços na academia, e não só nas áreas de humanas, porque nós temos uma tendência, e eu sou de humanas, onde a grande maioria, não digo a grande maioria, mas uma parte significativa dos negros, principalmente aqueles que têm consciência sobre a questão racial, optam pelas ciências humanas, o que é bom, só que tem um mundo em outras áreas, ciências exatas, biomédicas, etc., que os negros também podem dar sua contribuição e devem, e devem dar a sua contribuição nessas outras ciências a partir do seu olhar negro. Então, este outro olhar, mesmo que seja para a matemática, mesmo que seja para a física, um outro olhar que não seja eurocêntrico, contribui, inclusive, para melhor compreensão e para o desenvolvimento daquela ciência. Então, não é o suficiente nós procurarmos discutir nas áreas humanas. Acho que a gente tem que estar em todas as áreas. E isso enriquece. Para você ter uma ideia, só para fazer uma comparação, no final do ano passado, teve um concurso lá na minha universidade, onde eu dou aula, na Federal da ABC, na área de engenharias. e um concurso que tinha como foco engenharia e gênero. Os conservadores diziam, mas o que a engenharia tem? A engenharia que uma mulher faz é diferente da engenharia que um homem faz? É, é diferente. Então, houve a sensibilidade de compreender que essa contribuição a partir de um olhar feminino é diferente de um olhar masculino. Nós temos um ramo dentro da matemática, que alguns amigos e amigas que são especialistas nessa área, que a gente chama etnomatemática. É a matemática que procura resgatar a construção da história da matemática, o desenvolvimento da matemática em continente africano, por exemplo. E que a matemática conservadora acredita toda essa contribuição aos gregos, a Pitágoras, aos filósofos gregos que depois desenvolveram a matemática. Então, tem esse outro olhar. que é muito importante que a juventude consiga participar, entrar na academia em todos os ramos, em todas as áreas. É verdade. Eu acho que é perfeitíssimo essa coisa de emocionar, de dizer que o negro tem que estar, ou o militante, tem que estar só naquela parte social, naquela parte... é muito ruim. A gente tem que ampliar para todas as partes. Inclusive, tem gente com dom para todas as partes, não é? Não tem gente que tem aptidão, às vezes, só para humanas. Tem gente que tem aptidão para exatas. Então, fica o alerta da gente aí, rapaz, ficar assistindo. Se você não está estudando, volta a estudar. Se você tem um parente seu que você precisa estimular, estimule. Eu fiz até a terceira série do Fundamental só, mas eu lutei para tentar fazer uma faculdade. Fui para Minas, tentei me cadastrar lá. Não passei no exame. Na época, meu pai estava separando, sabe, da minha mãe. Então, eu tinha que alimentar minha família. Não tive a possibilidade de estudar, mas eu vou falar para você, eu nunca parei de estudar. Eu peguei muitas aulas. Fui para a Cruz para aprender lá, com professores que me convidavam. Fui para outras universidades pegar aulas extras. Então, tem várias formas da gente aprender. E hoje, tem internet que o cara pode aprender, pode tirar um diploma se quiser, da faculdade racista, Harvard, ele pode tirar o diploma também. Até de Harvard ele pode tirar. Agora, eu queria agradecer o pessoal que está com a gente na sintonia, dizer que vocês estão no Ferreza em Construção, dentro da TV 247. É um programa que a gente faz toda sexta-feira, a partir das 5h30 da tarde. Tá bom, Rafa? Depois vai estar no meu canal lá também. E aproveita, se você não é inscrito aqui da TV 247, se inscreve, toca o sininho aí, dá aquele like, que não custa nada. e a gente tem uma campanha no apoio aí. Tá aí, apoie, brasil247.com barra apoio, ou seja membro no YouTube, você pode ser um membro também da TV 247. Por que é importante isso? Você assinou o Folha de São Paulo durante tantos anos, meu Jesus. Assinou a Revista Veja, Deus me livre em cruz, se você assinou a Revista Veja. Mas a gente fortificou o inimigo muito já. E às vezes a gente tem uma rede dessa, tem 24 horas de notícias, e as pessoas têm que vir com a gente. Vem com a gente, Rafa, porque a ideia do canal é crescer, trazer gente boa, dar espaço para todo mundo falar e crescer com pessoas que têm opinião. É um canal que dificilmente você vai ver alguém num debate com o mesmo ponto de vista que o outro. Isso já é algo a se exaltar nesse país. Mas eu queria perguntar um pouquinho, eu perguntei muito da carreira literária, nem da carreira literária, deu tempo ainda do seu livro, na verdade, mas da carreira acadêmica. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a criança, a Matisse. Como foi essa criança, Jacinto? Bom, eu sou gaúcho, família do Rio Grande do Sul, sou filho de um carteiro e de uma costureira, e somos seis irmãos, quer dizer, seis irmãos de uma mesma mãe, depois mais um, sete irmãos, e me criei no Rio Grande do Sul, muito pequeno, numa cidade chamada Via Mão, que é próximo de Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre. Os meus pais, também tive uma coisa interessante, os meus pais foram um monte de coisa na vida, mas durante um tempo eles foram do Partido Comunista, inclusive quando, na época, o Dutra fechou o Partido Comunista, tiveram que se esconder, ficaram clandestinos, um monte de, umas histórias bastante curiosas que tiveram. A partir daí, depois, com 14 anos, íamos para São Paulo, com a minha mãe e os irmãos menores vindo para São Paulo, já tinha um mais velho que já estava em São Paulo, e a partir daqui de São Paulo, comecei a comer no seu pão que o diabo amassou, fui morar, primeiramente, no mesmo lugar como ele foi no Jabaquara, na Zona Sul, depois fomos sobrevivendo aqui, trabalhando em um monte de coisa, trabalhei já em tudo quanto é profissão que você possa imaginar, e mais tarde, bem mais tarde, que aí eu fui fazer o curso superior, fui ser professor, virei professor durante 17 anos no Estado, e depois fui para a universidade, fiz uma doutora, mestrada doutora e fui para a universidade. Mas foi uma criança muito feliz, a minha família, sendo uma família pobre, mas em condições razoáveis de vida, não chegamos a passar fome nem nada, tinha uma vida dura, uma vida com cobertor curto, mas uma infância feliz e uma infância tranquila. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que os meus pais, além de serem do Partido Comunista, eles tinham também grande consciência racial, meus pais faziam parte de, existiram clubes negros, como teve aqui em São Paulo, aqueles clubes negros aqui, vários clubes que tiveram aqui em São Paulo, lá tinha um clube chamado Floresta Aurora, e os negros, para quem não sabe, se reuniam nos seus próprios clubes que eram impedidos de entrar nos clubes dos brancos, então faziam para os seus próprios clubes para ter o seu momento de dar a ser, então lá tinha um clube que existe até hoje chamado Floresta Aurora, que reunia o povo negro e a partir daí começaram a ter várias discussões, participaram de várias organizações. O meu pai não chegou a integrar, mas ele foi bastante influenciado na época, isso aí bem antes de eu nascer, pela Frente Negra Brasileira, que existiu na década de 30, muito joia, foi bastante influenciado. Então, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista da questão racial, eu tenho uma certa origem, isso me ajudou a despertar a consciência e fico feliz e agradecido com essa trajetória na minha família. Legal, muito bom, muito bom a gente ver que também tem histórias positivas, histórias de pessoas que não estão amargas, tem uma amiga minha que fala que o ser humano vai ficando amargo com o passar do tempo e eu falo para ela que não, às vezes a pessoa vira uma caricatura do que ela já era também, tem gente que esconde a amargura, então é muito legal, quando eu vi a sua live com o Gorg, eu fiquei muito impressionado por isso, por fazer uma militância de uma forma que não tenha amargura, que não tenha ódio, porque muitas vezes a gente vê, eu levei a minha esposa em muitas palestras, que quando alguém do movimento negro vai falar, demonstra às vezes uma amargura e acaba espantando a pessoa que quer ter uma acessibilidade àquela causa, sabe? Então, muitas falas às vezes são duras, você que é branca não entende o que eu passo, é verdade, muitas vezes o branco não entende, mas aquela irmã, e ela também está querendo entrar na causa de uma forma para fortalecer, sabe? E além do mais, ela também é mulher, ela também sofre todos os estereótipos que sofre, então assim, eu acho que tem várias outras formas da gente trazer gente para a causa, né? Essa causa não é só nossa, essa causa é de muita gente, até a gente que está do outro lado, que está nesse momento se arrependendo aí, que votou nesse monstro, inclusive sobre isso que eu queria te perguntar, Matisse, o que você vê de futuro, já que você estuda muito o tema, já que você é um estudioso e é um contemporâneo, está vivendo isso com a gente, o que você acha que o futuro nos reserva nesse próximo ano do Brasil, cara? Eu queria só falar um pouquinho antes sobre a questão da amargura que você se refere, eu realmente não tenho amargura, eu tenho, felizmente, uma trajetória na minha vida pessoal muito feliz, do ponto de vista econômico passei um monte de dificuldade, principalmente depois que vim para São Paulo, como muita gente passou, mas fui me desenvolvendo de forma muito tranquila na minha militância. Além disso, ainda tive a sorte de ter um relacionamento muito bom, no mês que vem agora, dia 14, eu faço 40 anos de casado, sou casado com a mesma mulher há 40 anos, temos uma relação excelente, estamos aqui home office, inclusive os dois trabalhando juntos, tenho duas filhas, então eu acabei me constituindo com um núcleo familiar e também com um núcleo mais extenso, e aí tem sobrinhos, tem irmãos e tal, bastante feliz, e isso me ajudou a talvez me afastar um pouco dessa amargura. Nem todo mundo tem a mesma trajetória e tem a mesma história por diversas razões, e o racismo realmente é muito violento. Então, em algumas pessoas, dependendo da sua história, até do seu nível de sensibilidade, às vezes essa violência do racismo, ela se manifesta de forma tão grave que leva a pessoa a endurecer um pouco o coro e ficar uma pessoa que às vezes dá respostas cotidianamente agressivas e às vezes sem focar a sua agressividade, sem perceber que a sua agressividade deveria ser focada contra o opressor e não contra os seus semelhantes. Mas eu acho que isso faz parte um pouco da trajetória de várias pessoas e me parece que a militância, que a reflexão pode nos levar a superar isso e até conseguirmos ter relações mais fraternas, mais carinhosas entre nós, porque normalmente e muitas vezes, e aí não é só no movimento negro, no movimento sindical, na relação partidária, muitas vezes as relações são muito duras, com muita falta de afeto. Talvez um dos legados que essa pandemia deixa para nós é que a gente perceba o quanto que o afeto, o quanto de estar perto das pessoas, o quanto que possamos abraçar as pessoas é importante. Então eu quero só fazer esse registro no que diz respeito a essa questão da dureza que muitas vezes algumas pessoas se apresentam no interior de qualquer tipo de militância. Até porque foram, desculpa, até porque foram tratadas, né? Dessa forma a vida toda, né, cara? Não tem como também exigir às vezes um apuro, sendo, é que nem você fala, você quer exigir música clássica da favela, sendo que ninguém foi lá ensinar a gente a tocar violino, né? Então também é muito demais, né? É, quem passou a vida inteira apanhando, aí acostuma a bater, pelo menos, né? Então, lógico, e dependendo do nível de compressão de consciência, a pessoa às vezes dirige a sua resposta aos aliados e não ao inimigo, né? Isso aí pode acontecer. Mas no que diz respeito à perspectiva, a partir da realidade desse governo que nós estamos vivendo aí, olha, eu queria resgatar uma frase do poeta, um poeta chamado Tiago de Mello, que inclusive eu coloquei até no meu Facebook um poema dele que diz que é faz escuro, mas eu canto. Então, nós estamos vivendo um momento tenebroso, um momento não só por essa pandemia, como eu já falei no início, mas por um governo de três locados, de fascistas, racistas e criminosos, bandidos mesmo, gente envolvida com milícia, com assassinatos, com as coisas mais terríveis e nós estamos sob a direção desse tipo de gente nesse momento. Mas eu sou otimista, eu sou otimista e eu acho que isso vai passar, eu acho que essa gente não vai, acredito que não vai nem mesmo terminar mandato, acredito e torço para que isso aconteça, que nem mesmo termine esse mandato e que o Brasil vai se reerguer necessariamente quem chegar depois dessa turma que está aí vai ter que fazer um trabalho como se fosse uma pós-guerra, quer dizer, o país está destroçado em todos os aspectos e vai ter que reerguer esse país, mas eu tenho esperança que isso vai acabar o mais rápido possível e que nós vamos retomar esse país e voltar a trilhar aquilo que nós estávamos trilhando desde 2002, de 2002 a 2014, pelo menos, chegando a 2016 quando foi o golpe, que não foram governos perfeitos, foram governos com erros, com problemas, etc., mas foram governos que inverteram a lógica, parte da lógica, inverteram, e passaram a contemplar de forma significativa a população que sempre foi marginalizada, que sempre foi excluída. Seja investindo na educação, e aí eu faço o registro, a universidade que eu dou aula, é uma das 14 universidades criadas pelo Lula, que não era, não fez curso superior, não conseguiu terminar de estudar, no entanto, criou 14 universidades. Além de todos os programas sociais, os programas generalistas que benciaram a população como um todo e os programas específicos que benciaram a população negra. Espero que a gente consiga voltar a essa trajetória e, quem sabe, avançar um pouco mais. Então, eu sou otimista e não acho que é o fim da história. Existiu lá na década de 70 um pensador chamado Fukuyama que dizia que era o fim da história, que o capitalismo tinha vencido e era o fim da história. Ele realmente, evidentemente, agora está totalmente desconsiderado, mas a história não acabou e a história continua e vamos em frente. A história continua mesmo. Cara, eu quero agradecer muito, sabe, demais, Ramatiz. Eu falei seu nome poucas vezes, o Jacino, sempre falei o Ramatiz, Ramatiz, Jacino. Quero agradecer demais. Eu acho que essa última declaração que você deu deixa a gente esperançoso também, porque tudo isso vai passar também, eu acredito que a gente vai voltar mais forte. Estamos aí, não saímos de cena, então, quero agradecer. Pessoal que está aí na audiência, muito obrigado por ter ficado até agora nessa live. Apoie aí o Brasil 247, a gente sempre pede para vocês dar um like, compartilhar o vídeo. Se você gostou de alguma fala do Ramatiz, do Jacino, que eu sempre falo Ramatiz, mas eu falei o Jacino. Se você gostou de alguma fala dele, edita esse pedacinho, coloca na sua rede de família, porque muitas vezes seus amigos de família recebem coisas que desmerecem a nossa identidade negra, sabe, então, coloca um pedacinho ali, tira um pedacinho da minha fala, da fala dele, está autorizado vocês fazerem isso, porque a gente, às vezes, compartilha só coisas ruins, né, eu recebo muitas coisas que me machucam, o negro em posição apanhando, o negro vestido de palhaço, a negra daquele jeito e daquele, e às vezes os nossos irmãos não entendem que isso é uma forma de preconceito, você espalhar esse tipo de coisa pelo WhatsApp, você querer que a gente tire uma risada disso, desculpa, eu não consigo rir quando eu vejo um antepassado meio menosprezado, quando eu vejo um irmão de sangue meio menosprezado ou uma irmã, tá bom? Então vamos repensar a forma que a gente está fazendo esse país, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, tá bom? De verdade, vamos lá, Matisse. Eu que agradeço, Ferreira, foi uma alegria conversar com você, parabéns por esse seu trabalho, parabéns pela sua trajetória e pela sua produção literária, espero que a gente continue sempre firme e vamos ver que essa pandemia vai acabar e vamos todo mundo um dia ir para a rua fazer manifestação, agitar nossas bandeiras vermelhas e tomar muita cerveja, vamos voltar a ser felizes com certeza. Um grande axé para todos que nos escutaram, um prazer estar aqui. Um prazer também para nós. Pessoal, se você ainda não conhece o trabalho da Selo Povo, a Selo Povo é uma editora que eu criei, que publica autores de periferia, na sua maioria autores negros e negras, então dá uma entrada no site www.selopovo.com.br, acabamos de publicar o livro do My Way na periferia de Moicano, que é a história do movimento punk feito dentro da periferia de São Paulo. Então, se você tem interesse nesse tipo de tema, tem interesse na literatura que é feita na periferia, além dos meus livros, tem vários outros autores e autoras nesse site, www.selopovo.com.br, tá bom? E a gente se encontra na próxima sexta-feira, com certeza, com mais uma grande atração, um grande ponto de vista como o do Ramatiz que a gente teve agora, certo? E é isso aí, muito obrigado a todos vocês e axé na caminhada. Axé.